Há 14 anos, Dona Francisca foi obrigada a encarar a vida de uma forma diferente. Com a separação do marido, passou a sustentar a casa, criou sozinha duas filhas. Muito bem, porque é bom demais. Não depender de homem pra nada. Aliás, de ninguém, só eu mesmo e Deus. Os dados de gênero divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira mostraram que 87,4% das mulheres em todo o país aparecem como chefes de família. Os dados do IBGE mostram uma mudança já comprovada na prática em todo o país. Em 10 anos, a maioria das mulheres no país decidiu adiar a maternidade ou ter apenas um filho. Elas também investiram mais em educação, em média 15 anos de escolaridade. O aumento da escolaridade das mulheres, a própria inserção das mulheres no mercado de trabalho que fez com que as mulheres se sentissem empoderadas, mais independentes. No Piauí, o rendimento das mulheres representa 49,6% da renda total da família. O Estado lidera o ranking na região nordeste. Na zona rural, 51% do rendimento da família também vem da mulher. O Brasil wicked é o que as pessoas detさんem a apresentação que a padrão de trabalho com a testa. Obrigado, Reuters. Se torna o papelão da brasileira falar sobre organize,